Fala aí pessoal, sejam todos bem-vindos aqui no canal BPV e hoje eu tenho uma grande notícia, uma grande novidade aí que está aí pra vir nesse navegador que você sabe que o navegador Microsoft Edge tem melhorado cada vez mais tem muita gente que está passando a usar também o Microsoft Edge tem muita gente que já substituiu o Chrome pelo Microsoft Edge porque o Microsoft Edge agora ele trabalha com a mesma tecnologia lá Chrome, que é a mesma tecnologia do Google Chrome o mais famoso navegador de todos o grande problema aí do Google Chrome é o autoconsumo principalmente de memória RAM e a Microsoft está trabalhando pra poder resolver esse problema no Microsoft Edge é justamente isso que eu vou mostrar pra vocês aqui hoje então vamos ver aqui o que vai, o que a Microsoft está implementando porque vai melhorar essa questão do consumo deixando o navegador aí mais rápido pra você ó, com um novo recurso a Microsoft está planejando reduzir as animações quando você não estiver usando ativamente o navegador Edge essa mudança faz parte do modo de desempenho que foi introduzido no início desse mês mais abaixo aqui ele vai explicar você que está usando o Microsoft Edge normal a versão estável não é desse que ele está falando é a versão de teste que é o Edge Canary assim como tem também lá no Chrome ó, o Edge Canary foi atualizado recentemente com um novo modo de desempenho então você que já está utilizando essa versão de teste do Microsoft Edge né, do navegador da Microsoft você já tem essa função pra você ativar eu vou mostrar como que você faz o modo de desempenho experimental tenta otimizar o uso de CPU e memória RAM olha que excelente notícia aí pra quem tem pouca memória RAM no PC para reduzir o consumo de bateria barra energia garantindo a velocidade de navegação e responsividade graças a nova atualização aqueles que executam o Mac OS em breve também se beneficiarão do modo de desempenho então é pessoal também lá que utiliza o Mac OS é modo de desempenho aprimorado além do suporte para o Mac OS a página de configurações do Microsoft Edge também foi atualizada com informações adicionais sobre o próximo modo de desempenho a Microsoft agora afirma que as melhorias de desempenho irão variar dependendo das configurações do seu dispositivo e hábitos de navegação mas usuários notarão pelo menos 3 mudanças depois de ativar o recurso opcional é um recurso opcional então você que decide se vai ativar ou não e fica aqui nessa tela você entrando em configurações vem em sistema ele tá aqui, tá vendo? eu vou mostrar aqui sistema tá vendo aqui optimize performance é esse camarada aqui é essa função aqui tá no momento aqui eu tenho a versão estável do Edge deixa eu abrir aqui configurações ó configurações aí você desce sistema e tá aqui ela vai aparecer aqui tá vendo? aí é só você ativar e utilizar lembrando que a Microsoft já tem utilizado aqui funções como essa aqui ó continuar executando aplicativo em segundo plano quando o Microsoft Edge for fechado eu uso desativado né mas quem utiliza sempre o navegador e quer que o navegador reinicie mais rápido na próxima vez que você for abrir é só marcar aqui mas lembrando que marcando aqui o Microsoft Edge ele sempre vai ficar trabalhando lá em segundo plano então consumindo de certa forma o recurso do computador e o benefício é que quando você entrar no sistema ele vai iniciar mais rápido entendeu? esse é o benefício tá bom? então a nova função ela vai aparecer aqui bom mais abaixo aqui na matéria ele mostra também que como testar o modo desempenho então se você não basta estar usando o Edge Canary tá? que é a versão de teste do Microsoft Edge você também tem que ativar um comando aqui ó tanto no macOS como também no Windows aqui ó no Windows você pode simplesmente clicar com o botão direito do mouse no atalho do Canary né? tem o atalho do Edge Canary do navegador você clica com o botão direito do mouse e anexar o seguinte comando no campo destino é esse comando aqui que você pode estar copiando e botando aí pra você já testar esse modo desempenho olha eu gosto muito disso aí porque você sabe que a rivalidade né a competitividade melhora muito tudo pra gente nós usuários finais tá? nós consumidores então quando uma empresa ela não tem assim rival no mercado ela tende a relaxar e quando ela tem um rival que ela tá vendo que o rival tá trabalhando pra melhorar o serviço né? e apresentar um serviço melhor do que o dela então a tendência é que todas essas empresas que são rivais elas procurem melhorar cada vez mais e melhorando cada vez mais quem se beneficia com isso somos nós que usamos os produtos tá bom? eu gostei bastante tô dando que chegue logo na versão final e você? você gostou? coloca aí nos comentários o que você achou olha eu tô deixando esses dois vídeos aí na tela pra você fazer aquela maratona BPV e caso ainda você não seja inscrito no canal se inscreva pra você não perder as novidades vou ficando por aqui um forte abraço fiquem todos com Deus e como de costume nos encontramos no próximo vídeo tchau tchau